Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá, aqui no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais perfumes para a nossa primavera. Nós estamos na estação das flores, na estação mais linda e colorida do ano e eu trouxe um especial perfumes que substituem os importados famosos e caríssimos. Como nós sabemos, os perfumes são artigos de luxo e estão como gente? Os preços estão exorbitantes, então temos que ter também aquela opção Irmão Gêmeo Perfeito pra gente dar aquela substituída. Fê, eu quero ter a versão do importado original, mas quero ter também a versão do seu Irmão Gêmeo Perfeito pra gente alternar. Um dia usa a versão do original, outro dia usa a versão do inspirado, usa como assinatura olfativa. Então gente, tem que ter essas opções que eu vou mencionar, que eu vou contar pra vocês, que são perfeitas, perfeitas, perfeitas. Começando por um dos perfumes mais amados do mundo. Ele é cor de rosa, é um perfume que abre com um certo frescor, levemente esverdeado ao mesmo tempo. Lá na sua pirâmide olfativa nós temos o quê? As rosas, junto com o lírio do vale, com um toque levemente frutal que vem da elixia. É uma delícia. E esse daqui é amado, aclamado no mundo da perfumaria. Nós estamos falando de Cloé. Gente, o Cloé traz todas essas percepções, ok? Com um fundinho levemente armadeirado por conta do cedro. E essa é uma fragrância que quando eu borrifo, eu sinto a sensação daquele cheiro verde que vem do galbano também. E eu nunca ouvi as pessoas resenhar e comentarem sobre esse fato. Sim, gente, ele abre com um cheirinho verde, sabe? Aquele leve cheirinho do galbano presente. Então sentimos também esta sensação. Vem, filha, irmão, seninho perfeito do Cloé. Vai, vai, dá uma opção, uma sugestão pra gente. Estamos com preços promocionais. O cupom de desconto é Fernanda Grilo. Grilo com dois Ls, tudo juntinho. E vocês irão ganhar o frasco de 8ml da fragrância escolhida também. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. O Marie, maravilhoso. E é da Aisha Perfumes. Traz qualidade, simulidade, traz tudo do bom e do melhor. Matérias finas importadas. Tudo isso vocês irão encontrar neste frasco maravilhoso. E todos eles, gente, eles chegam com as caixas, chegam lacrados perfeitamente. É linda a apresentação, né? A tampa, ela desliza demais. Olha que beleza. Trava, Fê, trava que é uma beleza. Ah, amo demais a apresentação da Aisha Perfumes. Vai lá. Sente daí que eu sinto daqui. E eu te conto o cheirinho do Marie. Se é igual ou não a versão do Chloe. É igual, meu povo. Podem comprar sem medo de errar, sem medo de arriscar. Porque vocês terão o mesmo cheiro do Chloe, tá bom? Porém, num ótimo custo-benefício. Gente, o preço não se compara. Um Chloe tá custando quanto? Pra mais os seus 600 reais? Ainda mais se tratando de um perfume de 100ml. Então, tá bem caro. Tá puxado. Tá pesado. Vai lá, compra o Marie pra sua vida. Que ele vai substituir de boaça a versão do seu Chloe. Tem erro não. Você vai se apaixonar. Agora, vamos lá para um próximo perfume primaveril. Estação das flores. E não podemos deixar de mencionar sobre esta fragrância. Aqui, gente. É a cara. É a cara da primavera. Qual, Fê? O Jadot, gente. O Jadot da Dior. Deixa eu mostrar pra vocês. É lógico, né? Vamos borrifar ele aqui também. Um perfume que se trata de um frutal levemente aquoso, com muito frescor e com um floral. Riquíssimo. Lindíssimo é ele. Gente, é demais. O Jadot também, um dos perfumes mais amados do mundo. E pra quem não sabia, ele é sim um dos perfumes mais usados do mundo também. Com uma assinatura olfativa. Demais, demais, demais. Conheço muitas pessoas que usam o Chloe como assinatura olfativa. Conheço muitas pessoas que usam o Jadot como assinatura olfativa, tá? Olha. Olha que rico. Que lindo. Que maravilhoso. E que primavera é ele. E é uma fragrância que na minha pele tem uma ótima fixação. Então, é um perfume que fixa até 7 horas e exala cerca de 40 minutos a 1 hora. Depois disso, ele vai ficando um pouco mais juntinho, ok? Então, é lindo. É rico. É exuberante. É cheiro de luz, poder e riqueza. Cheiro de mulher rica. E vocês terão o mesmo cheiro na versão do Jain, da marca também, da Aisha Perfumes. Vai lá. Sintam o quão ele é similar, meu povo. É muito similar, ok? Muito. Idêntico. É o mesmo cheiro. E vai trazer também o mesmo desempenho. O mesmo desempenho, meu povo. Podem comprar que substitui também. Olha. Lá vocês irão encontrar como Jain, ok? E é o Jadot. O Jadot da Dior. Vamos lá de próxima fragrância. Primaveril. Tem um aqui que ele fala sobre as rosas. Mas traz um cheiro alegre, moderno. É assim. Ele é muito contemporâneo. E eu sou apaixonada com essa fragrância. Pra mim, é a melhor versão de Good Girl da vida. Fê, Good Girl. Já tô com o meu olfato saturado. Já tô cansada. Não aguento mais sentir aquele cheiro amendoado. Mas não é dele não, gente. Não é do cheiro amendoado, com fava tonka. Nada disso. Eu estou falando do Good Girl versão blush. É a do cor de rosa, ok? Então ele traz um cheiro rosado, frutado ao mesmo tempo, almiscarado de fundo e adocicado também. Mas não traz aquele doce enjoativo, açucarado e meloso. É um doce de riqueza. É um doce de luxo. É um doce elegante, tá bom? Eu falo assim porque os doces açucarados, ao meu olfato, não me trazem essa sensação de elegância. E os doces mais confortáveis, como esse daqui, me traz a sensação da elegância. Vai, sente? Maravilhoso. Maravilhoso é ele. Eu recomendo não, filha. Eu falo pra vocês. Comprem. Tenham essa fragrância na coleção porque ele vai arrancar suspiros e elogios. Sensacional. É o Good Girl Blush. O meu favorito de toda a coleção, de toda a turminha Good Girl. Fê, filha, mas existe um perfume similar, um perfume inspirado, que traz esse cheiro tão bom quanto? Existe sim. E lá no site da Aisha vocês irão encontrar pelo nome Go Blush. E esse daqui. Sensacional é ele. É muito bom também. E o meu, gente, ele tá mais macerado, ele tá um pouco mais concentrado, porque eu adquiri assim que foi lançado, tá bom? Aí, quanto mais o seu perfume fica paradinho, mais ele macera, mais ele concentra, mais ele fica encorpado. E o meu tá um ratozinho mais. Vai, sente. Delicioso. Delicioso. Assim, quando ele chegou, ele não tava fixando na vida, na pele, na alma da gente, não. Então, ele fixava cerca de 5 horas, não mais que isso. Porém, agora, neste instante, ele fixa na minha pele 7 horas de boassa e exala cerca de 1 hora. Olha que legal. O cheiro não muda, mas na sua concentração, no seu peso, ele dá uma mudada, assim. Quando o perfume, ele fica paradinho, macerando, ele vai encorpando, tá bom? Então, esse meu, ele deu uma encorpada e ele tá fixando mais e exalando perfeitamente bem. E o cheiro, cheiro delicioso, extremamente similar ao Good Girl Blush de verdade. Vai lá. Podem comprar também, que é sem erro, sem medo maravilhoso. Agora, vamos para uma próxima fragrância. Esse também é um perfume extremamente caro. Quando eu falo extremamente, gente, é porque ultrapassa os seus 2 mil reais. Aliás, eu acho que ele tá custando seus 3 mil reais já aí. Como o dólar, ele subiu muito, os perfumes, eles vão assim, né? Eles vão subindo junto, gente. E eu estou falando do meu amado Valaiá da marca Parfandes e Marlis. Meu povo, eu sou completamente apaixonada com essa fragrância, porque me traz muitas sensações. Vai lá, sintam. Sintam daí que eu vou sentir daqui também. Vai. Pê, não tô sentindo nada, não. Vai. Sentiu? Olha que delícia. Então, ele abre com uma cítricidade maravilhosa que vem da bergamota junto à mandarina. Abre com um frescor incrível junto ao lado frutado que vem do pêssego. Então, sentimos também esse toque cítrico, frutal ao mesmo tempo. E esse frutal, ele está levemente aveludado e adocicado, tá bom? Que se faz presente do pêssego. E não, e não só, apenas da cítricidade vive o Valaiá Parfandes e Marlis. Esse também é um perfume floral, gente. Sentimos nessa fragrância a flor de laranjeira junto ao lírio do vale e na base, gente. Ele é um perfume almiscarado e aldeídico ao mesmo tempo. Mas ele não fica um perfume aldeídico e extremamente assabonetado. Não, ele nos traz uma sensação de um cheiro levemente ensaboado, mas não traz aquela sensação de Chanel, por exemplo. Chanel 5, não, nada, mas nada, nada, nadinha, ok? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre notas aldeídicas, nos vem à memória o Chanel 5. E aqui nós não temos nada do Chanel 5. Um perfume que eu posso comparar é com o Fleur Narcotic de Ex-Nihilo. Sim, uma fragrância que também custa, gente, eu fui para poder comprar o perfume, a versão Extreme, a versão Intense, está custando, gente, 500 euros. Eu fiquei passada, eu fiquei chocada, eu não trouxe o perfume. Gente, 500 euros na fragrância, então é extremamente caro. Então, ele é comparado ao Ex-Nihilo, o Fleur Narcotic, que eu também amo de paixão. Eita, aqui ele não fica bobinho, não. Gente, é uma fragrância que traz frescor, mas que não fica assim, ele não some na pele. Não, não some, não some, não some mesmo. Uma delícia. Deixa eu passar para vocês a referência de um irmão gem perfeito. Vai lá, compra. O Elegance da marca da Aisha. Também não tem erro. É você borrifar e sentir a mesma, a mesma percepção, a mesma sensação, o mesmo cheiro, gente. De um vocês irão sentir no outro. Um irmão gemel com um ótimo custo-benefício e com uma apresentação bem bonita também. Olha aqui, meu povo, que garrafa linda. É clean, não é mesmo? É aquela garrafa que não traz uma fantasia. Não! Tem umas garrafas que são bem papagaiadas, bem fantasiadas. E essa, ela está extremamente clean. Olha a limpeza desta garrafa. Eu falo isso porque amo esse estilo de apresentação da Aisha, ok? Então, olha, irmão gemel, perfeito, perfeito, perfeito. Um substitui o outro, vê? Substitui. Vai lá, compra o Valaiá, o Elegance da Aisha, que você vai se dar bem. Na minha pele, ambas as fragrâncias fixam de boas até 7 horas e exalam cerca de 40 minutos a 1 hora. Faz tudo isso. Apesar de trazer frescor, né, com muita flor de laranjeira, com almisca, né, com essa citricidade maravilhosa, com um toque que vem do pêssego também, um do sor do pêssego. Ambos os perfumes fixam na pele. Olha que alegria, delícia de se ter na coleção. Agora, vamos para um próximo e um último perfume. Esse daqui já nos traz um cheiro mais adocicado, tá? Aliás, o mais docinho da turminha que eu trouxe para a nossa primavera de hoje é o La Vie Belle versão Leclat de Parfum. Olha que maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada com esta versão, ok? Sim! E ele traz um cheiro que vem da flor de laranjeira. Nós temos a íris também, com um toque abaunilhado de fundo, aquele frutal que vem da pera e atalcado ele fica na pele. Pê, primaveril, primaveril. É lógico, La Vie Belle é primaveril, né, da versão do clássico, do tradicional. Esse daqui, então, eu considero ainda mais. Porque me passa uma sensação mais luminosa. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Sim! Olha que sensacional. Gente, abre com cheio alaranjado, delicioso, fresco, cítrico, cinto laranja, mandarina. E essa mandarina, ela está adoçada. Olha que maravilha. Junto a flor de laranjeira, junto com o jasmin também, com o lado atalcado que vem da íris e com a baunilha de fundo. Eu só não sinto o pralinê, tá bom, gente? Não. E é por isso que ele é mais versátil, ele é mais usável na nossa primavera. É sensacional. É sensacional. De verdade, e vocês terão o mesmo cheirinho se tratando do perfume Star da marca Aisha. Olha que maravilhoso. Febo, rifa também, que eu quero sentir, filha. Traz um cadinho aqui pra gente. Vai lá. Sintam. Ai, filha. Extremamente similar. Sentiram? O quão ele é parecido? Hum, maravilhoso, meu povo. O mesmo cheiro vocês terão também em ambas as versões. É o mesmo cheiro do La Vie est Belle Leclat de Parfum. Vocês irão encontrar na versão Star. Star é o nome dele lá no site da Aisha Perfumes. Aqui, gente, contém 100ml numa concentração ou de parfum. Então, traz qualidade, similaridade, desempenho. Traz tudo do bom e do melhor de verdade. Febo, o seu tá mais amarelinho do que o meu. Se você comprou recentemente, o seu também vai escurecer com o tempo, tá bom? É como eu disse a vocês. O meu perfume já faz tempo que ele tá aqui na minha coleção. Então, ele está um pouco mais macerado. Ele está um pouquinho mais encorpado. O seu vai encorpar também. Eu garanto isso. Eu garanto. A pessoa aqui tem pra mais de 3 mil perfumes na coleção. Então, eu posso passar isso com afirmação. Gente, é o mesmo, o mesmo, o mesmo cheiro, tá? E na minha pele, fixa até 7 horas e exala cerca de 1 hora. Eu acho que até mais um pouco isso. Sim. Então, exala um pouco mais de 1 hora. Eita, delícia, maravilha. O mais docinho da nossa primavera, da nossa turminha de hoje. Dos perfumes perfeitos, né? Pra gente poder substituir uma fragrância que é extremamente cara. Os importados que estão tão caros. E aí? Já compraram alguma dessas fragrâncias? Ah, gente. Eu super indico. Eu super recomendo. Vai lá. Entrem no site da Aisha Perfumes e façam as comprinhas. E lembrando a vocês que irão ganhar também a versão do frasquinho de 8 ml. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Feliz primavera, gente. Tchau. Beijo grande no coração. Tchau. Tchau. Tchau.